Vou te lutar, vou te lutar, vou te lutar Vou te lutar, vou te lutar, vou te lutar, vou te lutar Vou te lutar, vou te lutar, vou te lutar, vou te lutar Vou te lutar, 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 vou te l E quando eu chego em casa, a patroa fica em centro É o interrogador, já salvo o devolvador E quando eu chego em casa, a patroa fica em centro E quando eu chego em casa, a patroa fica em centro E quando eu chego em casa, a patroa fica em centro E quando eu chego em casa, a patroa fica em centro E quando eu chego em casa, a patroa fica em centro O que é isso?